E aí galera, tranquilos? Estamos aqui agora na finaleira do tópico conjuntos. Lá no início a gente falou, a gente trouxe aqui a parte introdutória de conjuntos, a gente trabalhou com subconjuntos, operações envolvendo conjuntos, não foi pessoal? Aí depois a gente partiu para os conjuntos numéricos, onde a gente conheceu os números, os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais. E para finalizar, ainda não é o último vídeo, mas é o penúltimo, para finalizar, a gente vai trazer, vai falar dos números reais. Então, esse primeiro vídeo aqui sobre números reais, a gente vai falar, vai dar uma pequena introdução e falar sobre o módulo de número real. E no próximo vídeo, pessoal, no último vídeo, a gente vai falar sobre intervalos reais, tá? Onde vamos abordar também as operações nesses intervalos. Tudo bem, pessoal? Então, o módulo aqui, na realidade, a gente vai falar bem superficialmente, porque vai ter um tópico, que eu vou trazer para vocês, de funções modulares. E neste tópico, pessoal, eu vou criar uma playlist para vocês aqui, onde a gente vai abordar equações modulares, um módulo em si, com mais detalhes, equações, funções modulares, inequações modulares, enfim. Vai ser um tópico completo sobre o módulo. Tudo bem? Então, esta aula aqui, ela é importante para a gente conhecer alguns detalhes dos números reais, para que você não caia em nenhuma pegadinha, caso venha tratando, né? Na questão, venha tratando ou trabalhando com os números reais. Tudo bem, pessoal? Então, antes, curta aí o vídeo, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Tranquilo? Então, bora lá, pessoal. Os números reais, eles são formados aqui, né? Inicialmente, a gente conheceu os naturais, depois a gente viu que os inteiros, eles abocanham aqui os naturais. E os racionais, eles também abocanham os inteiros. Então, era uma sequência. Só que quem quebra essa sequência são os irracionais, que tem números que não podem ser expressos por uma fração. Foi isso que a gente viu. Só que quando a gente junta os racionais, olha só que legal, os racionais com os irracionais, quando eu falo juntar, é o conjunto, é a união entre eles. Então, quando eu junto os elementos dos racionais com os elementos dos irracionais, formamos o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. Ok, pessoal? Então, é um detalhe importante, né? E um outro detalhe muito importante é que os irracionais, a interseção entre os irracionais aqui e os racionais, pessoal, é vazia. Tá? Então, essa interseção é vazia. É por quê? Porque não existem elementos em comum entre os irracionais e os irracionais, tá? Esses elementos, esses conjuntos, são disjuntos, tá ok? E também pode ser que apareça para você a seguinte situação, ó. Os irracionais, eles são iguais a quem? Aos reais menos, ou seja, a diferença entre os reais e os racionais. Da mesma forma que os racionais, a diferença é o que existe nos reais, mas não tem nos irracionais. E os irracionais é o que tem nos reais, mas não tem nos irracionais. Então, essa diferença, né? Essas expressões aqui podem aparecer para você, tá? Por isso que eu achei interessante trazer aqui esses pequenos detalhes, tá? Então, outros detalhes importantes aqui, pessoal. A gente viu nos irracionais que a propriedade de fechamento, né? A gente viu que um irracional com outro irracional, o resultado pode ser um racional ou um outro irracional. Então, é por isso que as propriedades que a gente trabalhou em conjuntos anteriores, elas não foram passadas para os irracionais. Isso é muito importante que a gente saiba. Por quê? Porque nos reais, elas voltam de novo. Então, quando eu tenho a soma de dois reais, o resultado é um real. Como a gente viu nos irracionais, nos inteiros, enfim. Tá, pessoal? Então, é importante que você saiba disso, porque isso aí pode ser pegadinha de prova, tá ok? A propriedade de fechamento não tem nos irracionais. Agora, nos reais, elas voltam, ok? Então, fique ligado nesse detalhe aí, porque é um detalhe importante, tá? Um outro detalhe muito importante, pessoal, é que a matemática, né? A gente já viu, já abordei meio que por cima com vocês. Na álgebra, a gente trabalha muito com a ideia geométrica também. Olha só, como assim, professor? Quando a gente está trabalhando com os conjuntos numéricos aqui, eu apresentei a vocês, né? Para vocês, a reta real, que é uma reta numérica, onde ela faz uma relação com cada ponto da reta. E a gente sabe que a reta é formada por infinitos pontos. Isso aí a gente vê lá na geometria, tá? Então, cada ponto desse aqui tem um número relacionado. Então, cada ponto de uma reta tem um número relacionado, no caso aqui, é dentro do conjunto dos números reais. Não é isso, pessoal? Então, a reta real, a partir de agora, quando a gente conhece os números irracionais, ela se completa, não fica nenhum espaço vazio. Todo ponto aqui tem um número relacionado com esse número sendo um número real, tá ok? Então, no centro dessa reta aqui, teria o número zero. E para direitos positivos, para esquerdos negativos. Não foi isso que a gente viu, pessoal? Então, a gente viu também que os números inteiros, os naturais, ele seguiu aqui, 0, 1, 12 e assim sucessivamente. Aí, vinha aqui, depois a gente completava com os seus opostos. Aí, formava o conjunto dos números inteiros. Então, aqui são os naturais. Os opostos desses números aqui formam aqui os inteiros. Depois, a gente foi pegando os racionais, ou seja, números que estavam entre dois inteiros. Então, imagine aqui o número 0,5, que é a mesma coisa que 1,5, tá, pessoal? Então, a forma fracionária dele é 1,5. E ele está entre 0 e 1. E a gente viu também que entre dois racionais, porque 1 é racional, porque, por exemplo, 1 dividido por 1 é uma fração, que é igual a 1, certo? É uma fração unitária. O 2 é racional também, porque 2 dividido por 1 é 2. Ele pode ser expresso através de uma fração. Então, a gente viu que entre dois racionais existia um outro racional. Vamos colocar aqui ponto, para a gente já fazer a referência de um ponto com um número, tá? Então, essa reta começa a ficar polvoada. Cada ponto aqui tem um número, né? A gente viu também que os irracionais ocupavam as lacunas que ficaram abertas aqui, tá ok, pessoal? Então, agora, todo ponto tem um número. Então, como a gente tem infinitos pontos em uma reta, Então, os números reais é um conjunto infinito. Olha só que legal, né? E não só os reais, pessoal. Os racionais, né? Os irracionais, os inteiros e naturais também são infinitos. Mas, se a gente for representar na reta, vão ficar lacunas aqui nas retas se apenas trabalharmos com um desses conjuntos. E os reais vêm para completar, ou seja, jogando todos os irracionais e os irracionais dentro desta reta aqui, a gente forma a reta real e completa a nossa reta com os números reais. Tá ok, pessoal? Vamos aqui agora abordar de forma bem sucinta o módulo de um número real. Olha só. E o que seria o número real? Pessoal, olha só. Vamos aqui colocar o nosso zero aqui, tá ok? Na reta real. Aí, aqui, vamos supor o número 2. Vou colocar aqui o número 2 e também o número menos 2. Pessoal, geometricamente, o módulo de um número real é o quê? É a distância desse número a zero. Geometricamente falando, pessoal. Então, observe que daqui, de menos 2 até o zero, a gente tem duas unidades de distância. Certo? Vou colocar aqui o, pode ser centímetro, metros, enfim, depende do que a gente está trabalhando na reta. Quando eu estou trabalhando com a reta real, duas unidades, tá? De zero a 2, você deve concordar comigo, que a distância também é 2. Olha só. Duas unidades. Então, a gente consegue perceber que o módulo de um número, ele é positivo. É a distância de um número, geometricamente falando, é a distância de um número ao zero. Agora, se eu quero expressar isso, e aqui é muito importante que a gente saiba. Se eu quero expressar isso, pessoal, algebricamente, agora eu vou utilizar o auxílio da álgebra, e faço o seguinte, ó, o símbolo que a gente representa no módulo é esse símbolo aqui, ó, é o x, tá? Deixa eu voltar aqui, eu acabei trocando a tela. É o x com essas duas barrinhas aqui, ó, o x entre as duas barrinhas. Então, a gente tem aqui o módulo de x. O módulo de x é igual a quem, pessoal? Olha só, e a gente vai fazer relação com esses dois aqui, vai ficar fácil de entender. É igual, o módulo de x é igual ao próprio x, se o x for maior que zero, ele for positivo, ou igual a zero também, né? Porque ele vai ser zero se ele for o próprio zero. E ele vai ser o oposto desse x, o módulo dele, se esse x, esse número, a gente já vai ver um exemplo aqui, for negativo, for menor que zero. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? O módulo, por exemplo, de 2, a gente viu que é 2. Então, o módulo de 2 é ele mesmo. É isso que está dizendo essa expressão aqui. E o módulo de menos 2 é igual a quem, pessoal? É igual ao oposto do número que está aqui dentro, do número que está aqui dentro da barra. Então, é o oposto dele. Por quê? Porque o resultado tem que ser positivo. Olha só que legal. Então, o módulo de um número negativo é o oposto do número que está aqui dentro. É isso que essa expressão está nos dizendo, pessoal. Por exemplo, quem é o módulo de 3? O módulo de 3, como o 3 é positivo, é ele mesmo, porque é a distância. A gente quer um número positivo, tá? E quem é o módulo aqui, pessoal, de menos 3? Deu uma observada. Menos 3, se a gente for ver geometricamente, é a distância de menos 3 a zero. É 3 positivo, certo? Agora, quem é o módulo de menos 3, algebricamente falando? Olha, pessoal, é o oposto de quem? Do menos 3. Por quê? Porque o resultado tem que ser positivo. E é isso que essa expressão que vai perseguir muito vocês lá nas funções, tá? As funções modulares, a ideia de equações também, inequações, a gente usa muito essa expressão aqui. Então, é por isso que eu já estou adiantando para vocês um pouco a ideia de módulo de um número real, tá? É um assunto importante que a gente não pode deixar de lado e que representa muito, vai significar muito para você. entender isso aqui é super importante para você agora, tá? É por isso que eu achei interessante trazer um pouco, nem que seja de uma forma bem sucinta, a ideia de módulo de um número real, tá ok? Algebricamente, a gente resolve de uma maneira e geometricamente ela tem um outro sentido, que é a distância entre o zero, entre a origem e o número que a gente está trabalhando. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu tinha para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. curta o vídeo, se inscreva e a gente se fala na próxima aula onde vamos falar sobre intervalo real, tá ok? E as operações dentro desses intervalos. Combinado? Então, até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.